O Brasil Venho te visitar domingo Renascer um pouco mais contigo O grupo ao Brasil É nossa nova estrada Venho vestido de linho branco Com cravos e frutas frescas Nos meus cabelos tão verdes Vem comigo, Gugu Com meu doce de macaxeira Gugu Pela floresta brasileira Gugu Nossa floresta brasileira Gugu Pau Brasil Antropópa, gado verde Amarelismo Matriaga Simplesmente Gugu Pau Brasil Das matas brasileira Vamos melar os postos de sonhos Plantar sementes de risos Entre os galhos que choram Dê pedaços de paz Espalhados em nossa bandeira Gugu Pela floresta brasileira Gugu Nossa floresta brasileira Gugu Gugu Pau Brasil Prarei peixes E flores azuis Pra comermos Simplesmente Gugu Pau Brasil Nas nossas manhas verdes Eu vou pintando Risco nas folhas Pra marcar Quando de volta Pendurar meus filhos Todos Ver as partes de nós Tomar troncos De castanheiras Gugu Pela floresta Brasileira Nossa floresta Brasileira Gugu 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 Pau Brasil Gugu 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 Pau Brasil Gugu Gugu Pau Brasil Gugu Pau Gugu 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 Pau Obrigado.